Eu gostaria de saber mais sobre ações de despejos e como o corretor pode se precaver quanto a isso, como funciona e como evitar. Quando falamos de ação de despejo, realmente é uma dúvida comum a todos. O despejo, existe uma grande confusão. Muita gente acredita que só existe despejo por falta de pagamento. Não é verdade. Nós temos mais de 36 espécies de ações de despejo. Nós temos o despejo por falta de pagamento, acumulado com cobrança, inclusive. Nós temos o despejo por descumprimento contratual, o despejo por denúncia vazia. Então nós temos mais de 36 espécies. Quando eu falo de despejo, existe uma lenda absurda também. Essa lenda relata que só pode ingressar com ação de despejo por falta de pagamento quando o inquilino deixa de pagar durante três meses. Isso não existe. Se o inquilino deixa de pagar no dia seguinte, eu posso propor uma ação de despejo. O fato é que a ação de despejo é uma ação importante porque ela rescinde o contrato de locação. Ela quebra esse vínculo do contrato de locação. Como que eu vou evitar um despejo? O ideal é que o valor do aluguel não seja abusivo. Também a grande segurança no contrato de locação é na escolha inicial do inquilino. Ou seja, os atos iniciais devem ser praticados. Tem que ser feita em uma busca em nome do inquilino ou dos inquilinos. Como certidões de distribuições cíveis, criminais, tanto da esfera cível, estadual, como da esfera cível, federal. Também certidões de protesto, CERAD, SPC. Toda essa busca inicial, isso ajuda muito realmente a proteger o contrato para que realmente não ocorra falta de pagamento ou outras situações que possam ser problemáticas ao contrato de locação futuramente. Tchau, tchau.